Jesus, se eu vou mostrar para os russos, eles não vão me acreditar que isso é uma bandeira E isso é também bandeira, verdade? Olá gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E depois do que eu descobri o hino nacional brasileiro e até o que significa as letras desse hino Eu tava pensando sobre o que sabe? Que às vezes os brasileiros me falaram sobre as bandeiras dos estados do Brasil E eu entendi que eu quase não conheço essas bandeiras Porque na Rússia não tem esse costume As pessoas às vezes não conhecem essa bandeira da região deles Ou essa coisa não popular totalmente Mas no Brasil é outra coisa, então vamos ver Só antes de começar, única coisa muito importante Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e sabe o que é mais Você pode receber muitos bônus de mim, do meu conteúdo Só torne-se empatricionador do meu canal Aqui embaixo eu tenho toda a informação E bem-vindo na família dos membros do canal Olga do Brasil Então eu tenho aqui lista em ordem alfabético Bora começar com o primeiro, Acre Acre tem bandeira feliz com cores principais do Brasil E tem essa estrela bem minimalística Provavelmente significa o sol do Acre E verde, muitas árvores no Acre E estrela é porque Acre é um estado muito importante no Brasil Porque muitas pessoas me falam muitas lendas sobre Acre Próxima, Alagoas Alagoas tem muitas coisas já Tem três cores Estrela também tem Tem peixes, tem milho Milho, milho Aqui tá milho Ah, esse é o que que é isso aqui? Do outro lado alguma coisa? Local, provavelmente do Alagoas E tem castelo Castelo e montanhas Eles colocaram muita coisa As cores escolhidas para a bandeira de Alagoas São as mesmas da bandeira francesa? Ah, essa foi cana de açúcar Como uma russa pode saber? Próxima Amapá Amapá, você me surpreendeu Isso um pouco me lembra algumas bandeiras da África Ou da América Central Azul provavelmente significa comida local da Amapá Tô brincando Branco representando a paz Aliás, na bandeira russa Branco também é paz E esse símbolo Símbolo de alguma fortaleza Não Amapá Próximo, Amazonas Amazonas Não acredito que bandeira do estado Amazonas Não tem nenhuma cor verde Como assim? O mundo nunca vai ter mesmo para mim Eu tava esperando já uma só bandeira verde Esses labirintos como as estrelas me lembram essa joga como chama Pac-Man Lembra essa? Pam, 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 pam Estou brincando E a estrela mais grande representa Manaus Manaus quero visitar Próxima Bahia Aqui tem esse triângulo Esse triângulo significa azeite de Dendê Bandeira baiana tem inspiração na francesa Pois apresenta as mesmas cores Oh, como é interessante Tantos estados pegaram inspiração em bandeira francesa Seara Próxima Atal Me lembra um pouco Não lembro como foi bandeira brasileira antes do bandeira atual Mas parece com bandeira de Seara As pessoas de Seara parecem muito talentosas Porque eles têm bandeira com bandeira brasileira Mas dentro tem alguma pintura com largo E com praia Como algum castelo e lá tem algumas coisas Ah, no centro Isso é Brasão, Searense Agora vou saber E próximo Distrito Federal Brasília A Distrito Federal Brasília Parece bem minimalístico E tem quatro lados Mas essas direções, gente Ah, não Tenho ideia Pode ser Conexado com o construtivismo E como foi na verdade A cruz como laçango Simboliza a herança indígena no Brasil Olga, Olga Que isso Eu não adivinei Que pena Próximo Espírito Santo E Essas cores são pastel tão macios Tão ligantes Trabalha e confia Nossa, essa bandeira dá-me desejo para algodão doce Beijos para amigos capixapos Goiás Goiás Você é muito interessante Você é muito interessante E tipo Pedaço de bandeira brasileira Como essas coisas E estrelas E azul Essas estrelas representam a constelação Cruzeiro do Sul Oh Próximo Maranhão Uau Maranhão Eu estava pensando que Goiás Tem muita variedade Não Maranhão Vai até mais longe Aqui tem mais muitas cores O que significa? Preto significa Não sei, pode ser O lutadores Vamos ler Oh As listras Com todas essas cores Representam a mistura de etnias Mato Grosso do Sul Bem simples Bem minimalístico Azul Ruquesas Naturais Aqui tem estrelas Mas agora ela é do ouro E Mato Grosso do Sul Tem azul da cor do mar Vamos para Mato Grosso Mato Grosso E quase bandeira brasileira Só eles mudaram as cores E colocaram as estrelas Bem grande Todos vão ver que aqui tem Mato Grosso Meu grande respeito para minimalismo Eu realmente gostei Vamos para o próximo Minas Gerais Que isso? Isso é bandeira da outra forma De todos os bandeiros Libertas Quais era? Também Ah, isso é latim Liberdade ainda que é tarde Meus aplausos para a criatividade Próximo para Para O punk Também tudo muito legal Minimalístico E estrela Eu percebi que os brasileiros Gostam estrelas A vermelho representa O sangue do povo perenaiense E demonstra um espírito De luta Próximo Paraíba 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 Parece que Vai ganhar O presente O presente do criatividade Eu ainda não vi Todos os bandeiros Dos estados do Brasil Mas bandeira Acima Eu não vi Nenhuma Minha vida Paraíba Como você criou isso Nossa Essa bandeira Realmente Alguma coisa nova Bora para Paraná Minha Rússia Brasileira Aqui está Tudo bem simples Eu estava esperando Paraná Diferentes tipos de flores Verde E essa coisa No centro Bem parecida Com a principal Bandeira Brasileira Erva mate E o pinheiro Do Paraná O que? Eu só não sabia Pernambuco Pernambuco O que você está fazendo? Paraíba Me desculpe Mas agora Eu não sei Agora Eu estou dividindo Entre você E Pernambuco Porque Você viu Você viu Bandeira Do Pernambuco Isso é um desenho lindo Eles tem tudo Eles colocaram Tudo O que é possível Arca do céu Arca do chuva Arca da depois da chuva E arco-íris E sol E estrela E cruz E branco E tudo Jesus Se eu mostrar para os russos Eles não vão me acreditar Que isso é uma bandeira Muito lindo Muito único Caramba Da minha vida Sério Pernambucanos Vocês me surpreenderam Hoje muito Próxima Piauí Eles colocaram Até texto Até letras Tem na bandeira 13 de março De 1823 A data Remente A batalha Do genipapo Oh gente Primeira vez No minha vida Eu vejo Uma bandeira Com a data Sério E próximo Rio de Janeiro Bem simples Rio de Rio Rio Pintura E algumas ervas Do Rio de Janeiro E tem algumas palavras Em latino Essa bandeira É muito rica E vamos para Rio Grande do Norte E aqui tem uma Aqui tu está muito feliz Com essas cores E tem aqui Pequeno arco Aqui no centro Vocês podem ver Estrela Mar Palmas Tudo o que a gente gosta E próxima é Rio Grande do Sul Oba Quantas cores Tudo tem 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 E também tem data 20 de setembro Nossa Liberdade Igualdade Humanidade O vermelho Simboliza os ideias Revolucionários Que marcaram A história do Estado E agora Bora para Randonia 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 Tão fofinha Essa é muito curiosa Essa ideia Com uma cor verde Embaixo da estrela Randonia Roraima 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 Da onde vem Essa linha Vermelha A faixa vermelha Baixa Representa A linha De Equador Gente Que legal Exato Agora vou saber Próximo Santa Catarina Nossa Tantos elementos E tantas coisas Bem lindo E tem até Pequeno chapéu Dos gnomos Embaixo da estrela Tudo Muito lindo Tem até algum humor De Natal Próxima São Paulo No São Paulo Eu já vi Essa para mim Não é novo E eu acho que Eu já me acostumei Mas no começo Eu estava pensando Que para mim Lembra um pouco Bandeira dos Estados Unidos Mas Muito original Muito legal Essa coisa Que eles colocaram Dentro do círculo A forma do Brasil E Sergipe Sergipe Mais ou menos Clássico Bandeira Tem tipo Ele tem linhas Azul Cores Do bandeira Brasileira E estrelas As estrelas Representam Principal rios Do estado Oh Sabia E próximo Tocantins Tocantins Você é tão lindo Você é tão Tipo Felicidade Né Essa bandeira Essa é muito legal Ela é tipo Hummm Muita sol Muita paz Muita tudo Coisas boas Muito obrigada Pela essa aula Gente Agora deixa like Para mim Para sua aluna E vamos Encontrar No próximo vídeo No isso Ou no isso Não sei qual escolher Eles são Ambos são muito bons Desejo tudo de bom Para vocês Beijo Tchau Tchau Gente